O candidato do PSDB começa o segundo turno batendo forte na aliança que se formou em torno do adversário Elmano Ferrer. E eles se reaglutinaram formando esse grande blocão, essa grande arca que está sendo ocupada por políticos tradicionais, por acordos políticos e por grandes grupos empresariais. Nós entendemos que no meio desse grande blocão, dessa arca de ricos e poderosos não existe espaço para os interesses da população. O PTBista Elmano Ferrer reagiu às críticas do adversário. Se o PT tivesse tido para ele, que era isso, ninguém ia entender, era uma aliança. De outra parte, quem procurou o governador Wilson Martins, o vice-governador, foi também o Firmino, o PSDB. Se o Wilson tivesse ido, era uma aliança. Estão dizendo que é um blocão, um blocão de ricos.